Eu sou a Cíntia. Eu lembro de várias coisas boas da minha infância. Mas, infelizmente, quando eu era criança, eu queria contar algo que me aconteceu, mas eu não tinha voz. A sensação de gritar e você não ser escutada, eu não consigo extrair. Recuperar minha voz foi no processo natural, foi uma autocura. Eu superei, mas ainda tenho memórias. Quando eu não tinha voz, eu jurei pra mim mesma. Se um dia eu tiver um filho, eu vou escutar ele. Ele vai ter voz. Eu te amo muito, mamãe. Você é uma mãe muito, mas muito legal. Com muito carinho, escrevi essa carta para você. Respeito. Empatia. É incrível. O meu filho me inspirou. E quando eu vi ele com aqueles dreads, com aquela energia, eu falei assim, gente, que lindo, eu também quero. O meu cabelo é um reencontro com a minha voz. O meu cabelo me deu força. E aqui está registrado cada passo da minha vida, e todas as cicatrizes, e todas as vitórias. É a conexão com as minhas verdadeiras raízes, com a minha essência. Olhando essas imagens, eu me sinto tão feminina, tão conectada, gente, com a paz por essência. Eu sou a Cíntia, eu sou mulher, eu sou mãe, e o meu cabelo me representa.